Fala aí meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui pra mais um vídeo e temos uma notícia nova Como muitos estavam esperando, né, e eu tava esperando bastante também O Assassin's Creed foi adiado, o Shadows foi adiado, não que eu tava querendo que ele fosse adiado É porque os movimentos que a Ubisoft tava fazendo, tudo tava levando que o jogo seria adiado Ela cancelou previews do jogo, né, pessoas que iriam testar o jogo, eles foram cancelados aí lá fora, por exemplo Ela cancelou a apresentação do Shadows, eu não lembro qual evento foi, mas ela cancelou a apresentação do Shadows no evento Quando eu vi isso eu falei, cara, muito possivelmente o Assassin's Creed Shadows vai ser adiado por algum motivo E de fato sim, ele vai ser adiado, a Ubisoft exibiu um comunicado, achei até que a posição deles bem transparente nesse comunicado A gente vai ler aqui o comunicado oficial deles, foi tipo um documento E eles vão mudar até algumas coisas em relação a algumas regras de negócio deles, tá Como por exemplo, os jogos da Ubisoft vão começar a chegar na Steam agora O Assassin's Creed Shadows vai chegar day one na Steam E isso é muito legal, pelo menos pra mim, que eu adoro ver números Eu gosto de ver números de vendas, quanto vai subir, vai cair, vai se manter, não vai se manter do Assassin's Creed O Outlaws vai chegar também, mas enfim, a gente vai comentando sobre isso, não vamos dando passos à frente Então deixa seu like, se inscreve no canal, me siga aqui nas redeszinhas também, tá Tô fazendo vários conteúdos lá pro Insta, por exemplo, tem vários conteúdos lá Me sigam lá que a gente tá bem ativo lá também, tá Tem muita gente que já me segue lá, inclusive Tem umas coisas vergonha alheia lá que a gente tá fazendo, tá Não precisa ver as vergonha alheia não, mas segue lá Vambora pro vídeo Então, o Assassin's Creed foi adiado Pra que data ele foi adiado? Ele foi adiado 3 meses Então ele vai sair, em vez de sair em novembro, como ele estava programado Ele vai sair apenas lá pra fevereiro de 2025, tá Então vai ser um jogo que vai ficar pro ano que vem E de acordo com o Ubisoft, tá Foi culpa dos Tower Outlaws Por que culpa do Outlaws? Porque a galera reclamou bastante do Outlaws Bugs, problemas, né Enfim, a gente vai lendo, a gente vai comentando Acho que é mais fácil da gente fazer isso, né A gente vai comentando os problemas, vambora Esse daqui é o comunicado oficial, tá Os updates e os updates financeiros do Ubisoft Do ano fiscal de 2024, 2025 Então a gente fala que agora o jogo vai ser lançado 14 de fevereiro de 2025 E quando o jogo, por si só, as features do jogo estão completas Os aprendizados com o Star Wars Outlaws Nos levou a ter um tempo adicional pra polir o título E isso vai permitir uma entrada melhor E assim a gente conseguir entregar o nosso jogo de uma forma ambiciosa e boa Notavelmente, né Cumprindo a promessa da aventura dos dois protagonistas Naoe e Asuki Trazendo dois estilos de gameplay bem diferentes Tá O que isso quer dizer? O Star Wars Outlaws, cara Ele estava problemático no lançamento Eu mesmo falei, cara Eu joguei, eu fiquei espantado Que eu joguei a versão de preview da Ubisoft Só que a versão de preview é uma versão que a gente não comenta de bugs sobre ela Pelo fato de que é um preview Só que a versão de preview, ela estava polida quase Não tinha bug basicamente E eu tive muito bug até em parte da preview no jogo final Eu não sei o que aconteceu E aí teve outros problemas, né Da galera que comprou antecipado Ter um softlock E ter que recomeçar a aventura Então sim, o jogo saiu com problemas de bug O jogo estava bem quebrado Se eu não me engano, meu amigo Kalil Acho que ele até dropou o jogo E falou, depois eu volto Quando ele estiver melhor Tá Então, foi uma decisão boa Ubisoft Eu achei eles transparentes até A gente falou, galera Vamos polir porque foi uma merda Foi zoado O Star Wars Outlaws A gente quer deixar melhor Tá E eles estão mudando também o modelo deles Eles estão saindo do modelo de Season Pass Tá E todos os jogadores agora Vão poder jogar o game Em 14 de Fevereiro E aqueles que Ou seja, não tem Season Pass Você podia comprar o Season Pass E a gente tinha acesso aos negócios E agora Quem comprar o jogo na pré-venda Vai ter acesso à primeira DLC do jogo Então você não tem mais Season Pass Você é recompensado na pré-venda Se você comprar o jogo na pré-venda Você ganha a DLC Como se fosse o Season Pass à pré-venda Tá Modelo de negócio Melhor E também Eles vão lançar O retorno do jogo Eles vão lançar na Steam Agora, dia 1 Eu acho Particularmente Essa estratégia boa Da Ubisoft Tá Por quê? Ainda vai ter o serviço da Ubisoft O Ubi Plus Então Quem quer assinar lá na Ubi Plus Né A galera do PC e Xbox O que é um serviço legal Do meu ponto de vista Tá Você paga acho que 60 e pouco Você tem acesso A Assassin's Creed The One Star Wars Melhor do que desembolsar 300 reais Na minha opinião Né Você vai ter acesso mensal Aí por esses jogos Só que agora Quem gosta muito De comprar na Steam Né Tipo o que acontece com o Game Pass Tem gente que Não interessa se tá no Game Pass A galera compra na Steam É uma forma melhor Da Ubisoft Conseguir abraçar Mais algum público Né O jogo ainda vai tá Lá no Ubisoft Plus Mas muita gente vai ter opção Por falar Pô tá na Steam Eu vou comprar aqui na Steam Não vai ficar só na Epic E no Ubisoft No No launcher da Ubisoft Tá Eu acho que é uma boa ideia Eles estão tentando Abraçar mais jogadores Que querendo ou não Cara Assim como o Alan Wake Eles perdem venda Quando o jogo não tá na Steam Na minha opinião Tem muita gente que deixa de comprar Ou prefere não pegar Né Então vai acontecer isso Vai ser legal Que a gente vai poder ver os números Só que vale lembrar Né O jogo O Star Wars também vai vir Tá Peraí Vamos ler Que eu acho que eles falam aqui depois Apesar das nossas notas Meio sólidas 76 No Metacritic Você vê como que eles consideram Muita nota Até no report tem nota O análise dos usuários E da Epic Ficou 3.9 De 5 Que refletem A imersiva E autêntico O imersivo e autêntico O universo de Star Wars As vendas iniciais De Star Wars Outlaws Se provaram Ser um pouquinho mais leves Do que o esperado Em resposta Ao feedback dos jogadores As equipes de venda O desenvolvimento da Ubisoft Estão se mobilizando Para poder implementar A série de updates E melhorar E polir a experiência do usuário Para engajar uma audiência maior Durante a época de férias Tá Para colocar O Star Wars O Outlaws Como um jogo de Um jogo de longo De termo longo Um jogo de longo prazo Então eles vão melhorar O Star Wars Outlaws Ele vai entrar novamente Naquela questão da Ubisoft Aquele jogo Que se você compra um ano depois Você vai pagar mais barato E você vai ter ele melhor Né Ubisoft provando isso novamente Ele fala que o jogo Vai estar disponível Na Steam dia 21 de novembro Tá Então a gente vai ter O Star Wars Outlaws Na Steam E a gente vai ter O Assassin's Creed Tá Em questão a números Que a gente sempre analisa E eu sei que isso vai rolar Na época do lançamento E provavelmente a gente vai voltar A falar disso Né O Star Wars Outlaws Provavelmente vai ter números Baixíssimos na Steam Porque ninguém sabia Que ele ia lançar na Steam Então quem comprou Inicialmente Comprou No PC No Ubisoft Tá E na Epic Claro Vai ter pessoas comprando Na Steam Mas isso não vai refletir Os números oficiais O que a gente vai ver De números melhores Vai ser o Assassin's Creed Que vai lançar A The One Na Steam Mas também Lembrando que ele vai estar No serviço Então isso deve miar Um pouquinho as compras Mas vamos ver Como é que vai ser Né Mesmo com o serviço Às vezes Da Ub Se ele bater Sei lá 100 mil Eu acho que é Um número interessante Tá Mas os jogos Vão vir na Steam E esse vai ser O futuro aí Do que a Ubisoft Está mudando O cofundador lá Do chefe executivo O Yves Guillemort Que é um cara que Eu não gosto muito Da gerência dele Né No segundo semestre Né A performance caiu Abaixo das nossas Expectativas Tá Mostrando que a gente Precisa Mudar Né Algumas coisas E ter um foco Maior nos jogadores Primeiro Focado na gameplay E também No compromisso De trazer Longevidade Para as nossas marcas Então a Ubisoft Está realmente Buscando melhorar Porque realmente O negócio está complicado Para eles Se vai acontecer Alguma coisa Eu não sei Tá Apesar das transformações E dos benefícios Indo antes Demorando um pouco Para materializar Nós mantemos A nossa estratégia Colocando Mantendo Né O foco Dos nossos jogos Que são os jogos Aventuras de mundo aberto E na E jogos Que é um serviço Inativo Né Ou seja Eles ainda Mantém a estratégia deles De focar em mundo aberto Beleza Mundo aberto Agora os gás Cara Tristeza isso aqui Né Com o objetivo De crescer E transformar Deixar o nosso dinheiro Mais fluido Para os nossos negócios Tá Pelo menos Eu estou falando Isso aqui Foi uma nota bem Honesta Da minha opinião Foi meio transparente Aqui Eles falaram Vamos investir nisso aqui A gente quer dinheiro Isso aqui Não acho que seja Uma boa ideia Mas enfim Tá Em imagem Dos nossos Desafios recentes Nós temos que Nós reconhecemos Que precisamos De uma melhor eficiência Tá Enquanto em relação Aos jogadores Como resultado Né É Nas nossas ações O executor comitivo Tá Sobre a supervisão Dos diretores Está lançando Tá Uma análise Mirada Em melhorar Nossa execução Tá Focado nos jogadores Novamente Ele está falando aqui Tá Com estratégias E plataformas Para beneficiar O nosso stakeholders Nossos shareholders Tá E ele vai Falar sobre Os comentários polarizados Inclusive da Ubisoft Recentemente Tá Ele quer reafirmar Que ela é Uma Uma companhia De entretenimento E criar jogos Para o maior Tipo de audiência Possível E o nosso Objetivo Não é Puxar Nenhum Tipo de agenda Específico Nós estamos Cometidos Em criar jogos Para os nossos Jogadores Que todos Podem se divertir Cara Essa divisão Eu acho que A Ubisoft Não estava esperando Tá Eu realmente Achava que Também Eu acho que Olhando eu Também não achava Que ia ter Tanta essa polarização Em relação ao Yasuke Né Porque Eu fiquei até Do lado do Yasuke Eu realmente não acho Algo nada demais E eu acho que Nem a Ubisoft Achava algo nada demais Eu acho que Eles não esperavam Essa polarização E agora que eles viram Que está tendo Uma grande comoção Bem forte De polarizações Em relação ao Assassin's Creed Shadows Eles estão Reciosos Com o O jogo final E eu acho que Eles querem deixar O jogo melhor possível Que é para não ter Nenhum tipo de problema Além dessas discussões Que estão rolando É isso que eu estou vendo A Ubisoft está Muito receosa E foi aquilo que eu falei O Assassin's Creed Shadows Ele é muito importante Para a Ubisoft Porque se ele não Dá certo As coisas vão apertar Lá Vai ficar complicado Para a Ubisoft No futuro Tá Então é isso Que está acontecendo Com a franquia Isso que está acontecendo Com a Ubisoft Isso que é o futuro Dela Ela está querendo mudar Ela está querendo tentar Trazer mais abordagens Para os jogadores Se vai funcionar Eu não sei Porque a Ubisoft Tem um nome muito manchado Ela vai precisar Eu não sei se só isso Vai resolver Eu acho que ela precisava De algumas abordagens novas De alguns jogos Diferentinhos Assim A gente teve O Prince of Persia Que é um jogo bacana Só que ele é um jogo Menor Eu acho que ela precisava Se arriscar em um jogo Triple A Trazendo alguma experiência Diferente Se vai funcionar Também eu não sei Mas eu acho que Poderia ser algo Que ela poderia tentar fazer Mas Vamos ver O que vai rolar Com o futuro dos jogos Da Ubisoft Essa mudança De negócios dela De regras de negócio O futuro vai dizer Sobre Assassin's Creed Mas Bem curioso E a gente consegue ver Bastante como está A visão dela interna Que ela foi Até que bem clara Em relação A muitas das coisas Que ela comentou aqui Mas é isso O que vocês acham Meu povo Deixa aquele seu likezão Se inscreve aí no canal Não se esqueça Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Tchau, tchau